A colisão forte deste carro contra o muro de uma residência, parte de uma cerca e até uma árvore foi registrado no início da tarde deste sábado na rua Aida da Costa, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Felizmente o motorista não ficou ferido, somente danos no veículo. Moradores relatam que o local soma vários acidentes. Nós já falamos com o vereador, nós já fizemos requerimento para a prefeitura. Há de ser feito alguma coisa nesta via para bloquear, para segurar os motoristas aqui e talvez um conserto neste cruzamento aqui para baixo da UPA para que esta via seja de um fluxo menor, com uma velocidade menor, talvez um radar móvel, alguma coisa assim que possa diminuir a velocidade dos motoristas e também a prefeitura. A gente pede, já fizemos vários requerimentos, como eu disse, já falamos com vereadores também, já conversei até com o próprio prefeito certo dia para que algo seja feito, para que pessoas não percam suas vidas aqui. O Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco estuda alguma intervenção na região na tentativa de minimizar os acidentes, mas adianta que é necessária a atenção e prudência dos motoristas. Nós verificamos que o acidente que ocorreu em 2022, ele ocorreu quase que dois anos depois da inversão de preferencial. Isto nos informa, nos dá conta de que os acidentes têm ocorrido neste local por conta da imprudência, o excesso de velocidade e principalmente a falta de atenção por parte dos condutores. Nós não devemos inverter os valores. O poder público tem feito as intervenções necessárias, o local é sinalizado. Nós vamos direcionar uma revitalização da sinalização neste local para que os motoristas fiquem atentos e observem a sinalização. Então, não devemos inverter isto. Os acidentes têm ocorrido não por conta de uma falta de intervenção por parte do poder público, e sim por conta da ação de imprudência por parte dos condutores. O diretor reforça que por ser próximo da unidade de pronto atendimento, existe um pedido para não instalação de lombadas. O mecanismo dificulta o trânsito de veículos de socorro. Já recebemos, de fato, uma solicitação, uma reivindicação para que implantássemos um redutor de velocidade neste local. Mas é importante destacar que a rua Aida da Costa, ela foi transformada em preferencial em 2020, em razão de reivindicação da unidade de pronto atendimento, de profissionais daquela unidade médica e também de profissionais do transporte emergencial, as ambulâncias, né? Por conta de que há frequente transporte de pessoas para aquela unidade. Então, fizemos a inversão de preferencial naquela oportunidade, em 2020.